Deixa um like, se inscreve no canal, aqui você vai ver 3 vídeos por dia, não vai perder, hein? Bora lá, bora lá. Pô, fiquei sem graça, né, mano? Parece... parece uma cobrança. Yeah, yeah! Hum! Tá comido, Kuma, antes do programa, porque senão fica difícil. Eu fiz uma mancha. E boas. Cara, a mina ainda tá acordando, né? Dois episódios pra acordar. Ó, dá pra ver a estradinha ali pela janela, Kuma. Por isso que deu pra ver ela chegando. Tá vendo? É muito fofo esse lugar, porra. Caralho. Coraçãozinho verde da cor dela. Dica de moda. A mina tá com uma roupa totalmente preta e só meteu o casaco aí da marca de grife, mas é um conjuntinho bem básico e bonito, hein? Vamos ver esse conselho. Que soninho, hein? Caraca, quantas pessoas vão bocejar em casa, depois desse bocejo, já que é psicológico? Então, olha. Tudo bem, né? E? Esqueci da legenda, peço perdão, tá? Perfeito. Vou voltar um pouquinho aqui. Não, olha. Olha, você não pode fazer isso. Oh, como é que você fez? caralho a chui tá amassando um cookie com recheio de chocolate ali monstro demais e brincando que parece tão brincando mesmo ó a cara da John toda cagada de terra né carvão eu tenho a expectativa da tinham pintar esse cabelo eu concordo mano difícil ela vem com esse até fazer uma pausa aqui começaram as mudanças de cabelo né começando pela Nayeon de cabelo preto e é que a gente também não sabe a data de janeiro pode ser 5 de janeiro pode ser 30 eu tô com certeza eu acho que vai ser o trinta né mas tem que pintar logo isso aí a Nayeon meteu uma bela piada de meu cabelo está roxo e tipo não tinha nada de hoje não deve estar vendo pela câmera porra surreal tá ótimo é ela legítima brincando né eu digo que a Aí vai a crítica, se escrever Prada nesse bagulho, 10 mil euros. Tava me lembrando o sapato rasgado que custava um bilhão. Não é um bilhão literalmente, né? Mas porra, muito dinheiro. Ficou tão lindinha, comprovando aí que se tivesse escrito Prada, esqueça tudo. Luva de pedreiro. O pior é que o dia tava bonito mesmo, é que não tá ensolaradozão, né? Mas o dia tá bonitaço. E aí... O que você tá títulos? O que você tá títulos? Essa foto aí vale milhões. Tá muito pica, cachulha. A parada tá todo mundo usando, menos ela. A nele não quer que chale. E dando dicas. Esse aqui é aqui, aqui, e aqui, 꼭 맞아야 되는 것 같은데. Mas eu não tenho a cor de cor, não é? A Mômu que estava viralizando mais uma vez.. Mano o que é isso? Ela tava comendo carbo agora! Ah, a Mômu que estava viralizando mais uma vez.. Mano o que que é isso? Ela tava comendo carbo agora! Isso é incrível! Meu Deus, está muito queimado! É a Momo que tava viralizando pela japonesa que não sabe falar japonês Muito forte, mais uma vez Mas é muito legal ver o pessoal achando ela fofa por conta disso, rindo pra caralho Já jatou? Hum Gostei Gostei Gostei, Gostei, Gostei Tóquio, Tóquio Muito bom Eu tava falando de Kyoto, eu acho Kyoto? Muito bom Gostei Tôquio Tôquio Gostei Muito bom Quero a você Você quer usar daqui, Mado Seum jo Tôquio Seum jo Láquina É Seum jo 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 Cara, esse quarto passa uma tranquilidade Paranormal Paranormal Aí aprendendo as cores Das membros pelo coraçãozinho, hein, chat Tenha vontade Sua cadeira te passa uma vibe De conforto, Kuma? Tipo, cadeira de praia, né? Cara, depende Tipo, se for pra uma situação assim De viagem, sim Se eu tivesse em casa, eu jamais estaria Uma cadeira dessa É porque tem um rolê, quando você tá fora de casa Qualquer canto é pra... É desconfortável, né? É desconfortável isso mesmo que tu disse? Ou não? Não Eu acho que fora de casa, qualquer canto tá... Ah, entendi Tá bom Tá bom Pior que um marshmallow queimadinho assim é agradável pra caralho, tá? Ele derrete legal, é? Tá bom? A textura É... Maneiro Caralho, mó ignorância Tá Ah, tu só empurra, puxa e já foi? Ó, é maneiro pra caralho, hein? Caralho Caralho Tio de ovo Paralho Não, parece ser muito bom Tá lá, só o pezinho Poxa, tá ligado o pensamento intrusivo? De quando tu tá, sei lá, assim, no lugar alto com o celular e tu pensa, joga essa porra, joga Tá ligado? Tipo, eu não tenho isso, mas eu tenho, eu não consigo tirar o pensamento da minha cabeça de que essa porra vai cair, tá ligado? Vai cair na água, vai cair, pô, não consigo ficar perto com as coisas assim, que nem ela tá, né? Tá maluco, mano Porra, mó sentimento constante de que vai dar merda Mais, isso é muito bom Um, daqui? Ti-pom apos Mas a gipsa é muito boa, não é? Você tem que pegar uma roupa? Parece que está bem bom, pelas relações dela Deve estar friozinho, né? Vou adorá-lo. Vou adorá-lo. E aí E aí e segue a bolacha com marshmallow a manela toda pequena E aí E aí e o seu lado de um é Filipe eu não sei o que eu saiba E aí 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 e ela tinha 100 100 cópias e mandou ela para ela não sei se é isso aí em específico ou se for depois eu acho que é isso aí mesmo bacana bacana e se por não sei eu não faço ideia de cena eu também é possível mas se tivesse sim escolha qualquer um eu acho que sim uma vez até uma vez então tanta gente tem né se tivesse oportunidade e assim eu falei essa câmera eu não uso e eu não sei quando eu estive próximo de uma pessoa que tinha como eu me sentia um idoso por não conseguia mexer no celular e só capacidade total oi e aí E aí sim o então só queria ter o meu aparece uma coisa gostosa todo 낯程ante aquela cara agora parece quente Caralho Eu não consigo pensar nessa confiança É tipo, se a pessoa onça, ela sabe como é o celular da Sansara, a Sansana é todo zaralhado, ele é todo quebrado, todo trincado, não tem uma pelípede É tipo, se a pessoa onça, ela sabe como é o celular da Sansara, a Sansana é todo zaralhado, ele é todo quebrado, todo trincado Mas ai, ela mesmo já falou, tipo, ah, eu quero perder as coisas que eu tenho em mim Não é descartável Pô, eu tive meu problema, vou até pausar aqui rapidinho Pô, eu tive um problema de celular recentemente, quem é da minha live sabe tu também, né Kuma Mas pra quem não é, pô, eu tive que formatar meu celular 4 vezes em uma semana, pô E tipo assim, eu formatei 4 vezes porque eu não sabia que eu ia ter que formatar de novo, né? E porra, que rolê Kuma É, é uma tristeza profunda assim, tá maluco, todo mundo, todo mundo, cara Sente assim, fazer uma vez é tranquilo Porra, fazer, mas porra, é muito difícil, cara É mó rolê, é mó rolê, não vale a pena Vou botar um pouquinho aqui Agora eu morre com essa chance Eu não lula, mas eu 골�o lá Eu olho como ela Triste Nanou, mas porra, bou flower L команha bruda queridera Tipo assim, nunca qu quarantafa Tipo assim, eu só vou pegar, mas eu tô caindo Tipo assim, sou acho que... Entre o r 你ų Ai deixei uma arr섯ildo Bom, ó não, eu entendo dele caralho, cara, porra a mais, meu Deus e ela se trocou justamente porque caiu na água tá ligado caralho tá lá, né tá lá pô, mas assim, com todo desrespeito parece muito que é de vidro o celular, literalmente, nessa parte de trás aqui é toda de vidro, porra, caiu uma vez esquece, né mas ela sorri é aí é um dos principais motivos também de eu preferir a marca do meu celular, tipo, ele cai 700 vezes ou tem ele há 3 anos e eu troquei a película uma vez, película não, a tela mesmo uma vez, tá maluco caralho, isso aqui é a mais celulares que eu já vi quebrado porra a mina saiu a tempo de não tomar um tapa cara, porque uma parada que visivelmente me agrada e que eu gostaria de ter é um sótão um sótão mas pra colocar o quê? um sótão não, pra até uma salinha ficar no sótão em uma casa embaixo ou em cima? não, só tá em cima, não é? nos Estados Unidos é embaixo não, sótão não, sótão é em cima embaixo é porão ah, verdade verdade, verdade me entendi, legal verdade ai, o celular ali como é meu Senhor Jesus Cristo? o celular é muitoallah não o celular é muito vazio The city raba não söz o celular é uma Information E aí Eu tô muito feliz Você vai ver como é que é isso E aí 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 A música A música Era pra tá tocando um dog note Tá ligado? E tá tocando um chitit De chorar né? Perfeito Perfeito análise E aí E aí E aí E aí E aí Ela tá escrevendo? Tá lá. Legal, legal. É uma vibe esse Titi Titi, né? Se tornando aí um dos meus favoritos. Se não, meu favorito. Essa parte que eu vi no Twitter. Ai, a minha boca tá lá. A minha! 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 Eu vou fazer isso de novo. Eu soubeu. Eu vou fazer isso. Então, eu soubeu. O que é isso? O que é isso? Eu vou te dar uma brincadeira 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 A quinta série está eternamente dentro de todos nós Vamos lá Vamos lá É um problema É um problema É um problema Pior que uma vez eu saí numa festa assim Eu tinha sujado aí eu fui limpar Eu fiquei uma cota assim tipo tudo molhado na frente Estou mijado E? Perturbando a paz já O que é isso? O que é isso? Cara a Momo está dedicada Cara a Momo está dedicada tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um pêssego O que é isso? Ela ficou feliz Tem um M ali Ah ficou bonitinho né? Não sei se a primeira vídeo dela Ah É isso? A M. Eu vou te despedirar Ah! É um problema É um problema Ah tá bom 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 Ah 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 Caralho, a Jo Young tava gravando Mama 2022 Tá explicado tudo, né? Meu Deus É, tio, isso vai ter que ir lá Rapaz, não existe Não, legal que ela puxa a capa pra fazer o movimento da câmera, né? Agora sim, tá cara de férias Você fazendo porra nenhuma, barulho pra caralho do lado Olha lá Caralho, mas a Sana tá deitada da pior forma possível, né? A cabeça dela tá encostada na quina, pô Que conforto, hein? Você é clássico, clássico É, cansou também No meio Parra Pô, mas elas fazendo parecer tão fácil O tio tá com tanta dificuldade É só enfiar e tirar, enfiar e tirar O tio tá com tanta dificuldade Perigoso, né? Para uma criança Demorou mais tempo Ih, então é esse Queen Toda feliz Ah 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 de karaokê, Kuma? Chat? Vocês gostam? Entre amigos íntimos, Kuma. Aí sim, aí sim. Esse é o ponto. É o ponto, né? Aí sim. Quando eu for a São Paulo, vamos fechar. Eu nunca fui numa sala coreana assim, sabe? Tipo, de karaokê. Temos que fechar uma salinha pra gente. Tem, tem uma salinha. Eu esqueci o nome, mas tem no centro. Tem alguns aí, tem alguns, tô ligado. Aqui no Rio é abertão, na beira da praia. Tem, tem muito à beira da praia. Não, aqui tem de salinha mesmo. Pior que bate uma vergonha legal. É quando tá na frente dos outros. Vai soltando assim, mas é desconfortando. Let's go, Turi. Turi, comecei? Turi, na Turi, eu não comecei muito tempo. Mas, eu comecei muito tempo. Mas, eu comecei muito tempo. Eu comecei muito tempo. Me lembro, não. Encontro do chat tem que ter de karaokê? Mas, em conta dos chat tem que ter de um perpendicular. Um karaokê vocês vão infertar, eu duvido que vocês vão ser super extrovertidos e conversarem como vocês conversam todos os dias. São tudo palhaço. Tá cheio de disse, não me disse Que bonitinho Feitou a árvore esse ano, Kuma? Sei o que Feitou uma árvorezinha de Natal esse ano? Ah Minha mãe faz lá, mas eu nem monta Eu fiz uma aqui, ó Na minha estante de Natal com almoço do Twice Tá aqui, ó Perfeito Aqui é kimchi Ah, o X é o kimchi Será, mano? Não sei Análise, análise Vou prestar atenção O pior é que o pinheiro ali do outro lado dela Ficou bonitinho demais Hoje é aniversário da Sana, hein? 28.12, é um parabéns Amanhã, amanhã É amanhã só? É só? Ué, mas tá É 29, né? Teve até vídeo hoje É, mas aí É o horário floreano, né? Não, pra ela não é É, pra ela são 6 da manhã do dia 29 Ah Legal, mostrar uma montanha Ficou bonitinho É, acho que ela está emfeita na sala Pays que eu preparei o pênalti Que?! Pansar um vídeo 耶 Te conhecendo E aí saiu, né? O que? De Mary Happy. Foi muito legal. E aí, Kuman? Gostas da vibe desse programa? Ando aí pro episódio final, na semana que vem. Cara... Está te agradando? Ó, não você... Obviamente eu gosto que é o Twice, mas não é dos meus sabores de som. É, porque tem um repertório gigante de Times Twice aí pra comparar, né? Eu gosto dos aralhados mesmo, bagunça. Assim, eu vou me repetir aqui. Muitas vezes eu fico muito confuso nos aralhados. Assistir com você torna mais divertido porque eu consigo perguntar o que eu não entendo. Bem... 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 Já ouviu alguém falar que foi ver um filme da Marvel e não conhece nada? Aí gosta de ver com alguém porque consegue perguntar sobre as coisas? Tipo isso. Eu fico muito confuso. E essa é a minha comparação. Fico muito confuso. E... E é legal de assistir com uma companhia. Mas, pô, eu gosto dessa vibezinha chill. Eu até te falei que eu tava viciado em ver alguns... Alguns programas de camping, né? Como esse tem... Essa vibe... Me agrada demais. Tanto que eu gosto muito daquele... Daquele vlog especial que a John Guion gravou. Pra um canal que a Sana também gravou. E a Dayon... É, tipo... Pô, esse é muito bom. E é totalmente essa vibe. Gosto pra cacete. Gosto demais. Esse canal é uma tentativa de fazer você conhecer o meu trabalho lá na Twitch. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você chegue lá. Tamo junto. E no..." 3 2 2 3 3 4 20 22 21 21 22 O que é isso?